Quando perguntado sobre a compra do Bellator pela PFL, Dana White foi na canela, abre aspas. É uma organização de merda que ninguém assiste, comprando outra organização de merda que não vende ingressos. Previsível. Como um competidor visceral ia ajudar a promover, dizer boas coisas sobre o maior concorrente que acabou de se reforçar? Nem faz sentido. Semanas antes, Joe Rogan, dos mais fiéis escudeiros de Dana White, disse em seu podcast, O Maior do Mundo, que lutadores que optam por PFL ou Bellator desperdiçam a carreira, porque ninguém assiste. De novo, esse Tem 27 Anos de Casas, criou como entrevistador em 1997. Mas a questão é, são só duas figuras influentes macetando a concorrência ou há um fundinho de verdade no que foi dito? A união do Bellator com a PFL se encaminha para o sexto mês, e apesar de ser um refúgio para muitos atletas, aumentar a quantidade de oportunidades, etc, etc, a situação de momento não parece das melhores. Vamos a algumas tretas que aconteceram nesses últimos meses. 1. O francês Bach e Chansu de Nove está acusando os caras de não terem pago a bolsa completa para a luta contra o Cedric Dombé. Para quem não lembra, foi aquele episódio em que o Dombé, no meio da luta, disse que tinha uma farpa, um corpo estranho dentro do seu pé, e por isso o árbitro decretou o nocaute técnico para o Bach. Não sei o que houve, de repente a empresa considerou que não foi o nocaute de fato e quis só pagar parte, mas o fato é que Bach, de 22 anos e invicto em oito lutas, já pediu rescisão contratual no Twitter. Treta número 2. Ano passado rolou o GP dos Leves no Bellator, e os finalistas foram o Usmanur Magomedov, campeão linear do peso leve, e o compatriota russo Alexander Chabili, que passou pelo Tofik Moussaev e o Patrick Pitbull. Como não deu tempo de matar o GP em 2023, antes da fusão, e a PFL herdou todos os contratos e obrigações do Bellator, a lógica sugeriria que os detalhes do GP fossem ser honrados em 2024, certo? Errado. Chabili acusa a PFL publicamente de não querer mais pagar o prêmio de 1 milhão de dólares, prometido ao campeão. Até fez o seguinte aviso no site MMA Junk, abre aspas. Se eles querem parecer sérios como o UFC, ter um bom nome no mercado, precisam honrar contratos. Treta número 3. O veteraníssimo Ghegar Moussassi, ex-UFC, campeão do Strikeforce, ameaçou ontem no programa MMA Hour processar a PFL. Acontece que ele era um dos atletas mais bem pagos do Bellator, e o novo patrão se recusa a botá-lo pra lutar por não querer arcar com a bolsa. Como os telefonemas do Moussassi nem são mais atendidos, ele meteu a boca no trombone ontem, abre aspas. Essa é a pior organização com quem já trabalhei na vida. Aí hoje a PFL foi lá e dispensou o holandês. Seu empresário Nima Sapapur alfinetou, abre aspas. Pra uma organização que diz lutadores primeiro, vimos como a PFL os trata, especialmente as lendas. O goiano Douglas Lima, maior meio-médio da história do Bellator, passa por situação parecida. Olha o desabafo no Twitter. Estou na geladeira há um ano. Escutei que minha bolsa é alta demais. E a PFL não quer honrar a última luta do contrato. Ah, Renato, mas Moussassi e Douglas estão em fim de carreira. De repente são casos isolados, custos-benefícios ruins pro novo dono. Vamos então à treta número 4, Larissa Pacheco, bicampeã da PFL de 29 aninhos. Ela venceu o torneio feminino até 70 quilos em 2022, batendo a Kyla Harrison na final e o torneio até 66 quilos em 2023. Olha só o que ela disse no Twitter, abre aspas. Em bom português, Cris Ciborg interagiu com ela e disse que não recebeu contrato pra luta alguma desde a fusão. Larissa encerrou esse diálogo com um, abre aspas, Eles nem retornam às minhas ligações. Pessoal, notem que Larissa vs Ciborg é hoje top 3 entre as maiores lutas que a PFL pode casar. Aí ontem, mesmo com tantas pontas soltas, problemas pra resolver, Dom Davis, fundador da PFL, foi no programa do Big John McCarthy com o Josh Thompson e tratou de estrondar Kyla Harrison. Tá sentido que ela não ficou? Disse que a judoca não é líder de verdade, não quer mudar o esporte, é apenas uma seguidora que precisa de validação, do UFC no caso. Tem mais essa, logo no momento da fusão, a PFL perdeu duas das maiores estrelas que poderia ter no plantel pro UFC, Kyla e Michael Page, cujos contratos expiraram. Franz Zengano ainda não voltou pro MMA e não tem qualquer previsão pra isso, e o Jake Paul conseguiu essa lutinha aí com o Mike Tyson, frustrando a empresa que queria tê-lo em 2024. Claro, é apenas o início da parceria, da fusão. Natural que as coisas não estejam encaixadas, o sistema não tá azeitado. Unir equipes, ajustar gestão, contratos, gastos, padronizar diferentes áreas de empresa, etc, etc, tudo isso leva tempo. Provavelmente demandarão alguns anos até que esteja tudo suave. Não tem como comparar com o UFC, que roda com o mesmo presidente há 30 anos. Sem contar que toda a história tem dois lados. Por exemplo, Ariel Hawane disse ontem no MMA Hour que, no caso do Musassi, o Scott Coker foi lá e renovou o contrato durante a negociação com a PFL, e os novos donos não concordam com os números. Com isso tudo dito, já tá bem claro, logo de cara, que aquele oba-oba de jogar dinheiro pro alto acabou. Jake Paul oferecendo 15 milhões de dólares pro Nate Diaz, engano garantindo que todos seus adversários fariam mais de 2 milhões de dólares, blá blá blá. A minha impressão é que eles já entraram num processo de recalcular, pivotar. Eles já fizeram um pay-per-view, já estão encarando a realidade de contratos televisivos, patrocinadores, bilheteria, recepção de mercado, e a consequência tá aí. Em 6 meses já tem lutador reclamando que a bolsa não foi paga. Outros simplesmente não conseguem lutar. Das duas, uma. Ou o cobertor já tá curto, ou é um problema de gestão que vai ser eventualmente corrigido. Pro pessoal aí das redes sociais dizendo a torto e direito que a PFL já faliu, calma, não é assim também. MMA é simplesmente um dos negócios mais complexos do mundo. São muitos gastos e poucas fontes de receita. É uma longa jornada de tentativa e erro, e a expectativa é que consertem o avião em voo. Ajustem os contratos, melhorem os processos, unam as equipes. Tem muito investidor graúdo por trás, inclusive o Fundo Soberano da Arábia Saudita. Essa galera não joga pra perder. De repente é só um ruído de momento, de início. O problema é que enquanto eles aprendem, engatinham, o líder de mercado tá ali batendo recorde atrás de recorde. O UFC 303 será a maior bilheteria da história, com mais de 20 milhões de dólares em receita. Tem fã saindo no tapa pra pagar mil dólares no ticket. Cada vez mais Fight Night daqui pra frente vão ser casados com o WWE, evento de telecat fenômeno nos Estados Unidos. E a mesma Arábia Saudita vai pagar algo na casa de 40 milhões de dólares pra receber um PPV do UFC no início de 2025. Então se os caras da PFL não ajustarem a rota, corrigirem rápido, se o fôlego de investimento dessa galera só durou esses poucos meses, a diferença do líder pro segundo colocado não vai diminuir como se esperava. Só vai aumentar. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, a minha leitura dos fatos. O que vocês estão achando desse início turbulento da PFL desde que incorporou o Belator? Será que eles têm como se reformular, dar a volta por cima e bater de frente com o UFC no futuro? Ou o Dana White vai enterrar mais um concorrente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante a gente seguir sendo recomendado pelo YouTube. E não percam a resenha de ontem que pedi respeito a Dustin Poirier. Ele não é o Kleber Bambam americano. E eu explico o porquê aqui. Clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.